Conheça agora as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta quarta-feira. Oferecimento Macro Atacado Croloff. Notícia de número 3. Segurança do comércio local é discutida entre autoridades e comerciantes de Camacuã. A segurança pública com ênfase no comércio local foi tema de debate entre autoridades e comerciantes na noite desta terça-feira no Teatro do Sesc em Camacuã. O evento organizado pelo CIN de Lojas Costa Doce teve como objetivo compartilhar preocupações, esclarecer dúvidas e fortalecer a parceria do comércio com a Brigada Militar, Promotoria de Justiça e Poder Executivo. Notícia de número 2. Projeto de conservação do Bioma Pampa tem investimentos em Dom Feliciano. O projeto Alianza Mais contratou as duas primeiras linhas de crédito e de incentivos a fundo perdido na última terça-feira. Os contratos somam 2,25 milhões de crédito e contemplam investimentos para melhoria do campo nativo, aquisição de equipamentos e melhorias em propriedades rurais localizadas nos municípios de Alegrete e Dom Feliciano. Notícia de número 1. Policiais são denunciados por suposto estupro em boate em Camacuã. Uma mulher de 23 anos, dançarina de uma boate localizada na Capitão Jango Castro em Camacuã, registrou boletim de ocorrência contra policiais por estupro. O crime teria ocorrido na última sexta-feira, dia 23, em um quarto da boate, conforme relatou a vítima para a polícia civil. De acordo com a vítima, os suspeitos são um policial militar e um policial civil. Ela afirma reconhecer o policial militar, mas não sabe identificar quem seria o suposto policial civil. Em nota, a polícia civil, responsável pela investigação, afirma já ter identificado um dos acusados, mas ainda está apurando os demais participantes. Estas foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta quarta-feira. Um grande abraço a todos e até amanhã.